Fala galera, beleza? Nós vamos começar agora a falar um pouco de sono, da qualidade do sono que a gente tem, como que a gente pode melhorar, outras questões envolvidas, o que a luz azul causa, o que ela atrapalha na qualidade do seu sono, enfim. Tem bastante assunto para a gente tratar sobre isso e a gente vai fazer diversos vídeos agora falando sobre esse assunto. E neste vídeo nós vamos falar especificamente da luz, como a luz pode impactar a nossa saúde, como que ela pode causar alguns problemas e como que a gente pode evitar, como que a gente pode utilizar a luz da melhor maneira, de acordo com o que a gente precisa para manter uma saúde, uma sustentabilidade na nossa vida. Então a luz começa a ser emitida pelo sol naturalmente, então a partir desse momento a luz é necessária para nós de fato para alguns mecanismos do nosso corpo. Então é necessário que a gente fique de fato exposto à luz do sol, à luz do dia, para que o nosso organismo funcione da melhor maneira. Primeiro, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fica exposto à luz do sol, a luz azul boa, que é a luz azul turquesa, ela ajuda na produção de insulina. Então nesse momento que nós temos a luz presente no nosso dia, é justamente para o nosso corpo funcionar e com a produção da insulina, ela faz a quebra de açúcar. Então assim, se não tiver insulina, fabricação de insulina dentro do nosso corpo, a gente perde essa quebra de açúcar e acaba causando alguns problemas para alguns órgãos do nosso corpo. Isso pode causar vários problemas, várias doenças. Então a gente não quer isso, a gente precisa dessa luz. Então, por que a gente precisa estar exposto a essa luz, mas não pode estar exposto à luz azul violeta? Que é a luz azul que faz mal para o nosso corpo. Bom, e é por isso também que a gente precisa usar um óculos, mas não que bloqueie 100% da luz azul. Entendeu? Por isso que existe essa diferenciação da luz azul boa e da luz azul ruim. É importante a gente manter a luz azul boa passando, entrando nos nossos olhos. Então se você usa um óculos que bloqueia 100%, aí você vai estar fazendo o que? Você vai estar invertendo o processo. Você vai estar aumentando a produção de melatonina. Quando você aumenta a produção de melatonina, você diminui a produção de insulina. Então o que acontece de noite, não pode acontecer de dia. Então de noite você pode sim usar um óculos que bloqueia, que tem um fator de proteção maior, mais forte, mais amareladão. Que vai proibir a entrada de luz azul nociva e também a luz azul natural. Não tem essa necessidade porque de noite não tem sol, né? Então a luz azul turquesa, ela é principalmente emitida pelo sol. Não tem muitos outros emissores de luz azul turquesa. Mas enfim. Então o ideal é realmente você utilizar durante o dia e durante a noite. Contanto que seja um fator mais baixo, que não bloqueie a luz azul turquesa. Bloqueie apenas a luz azul ruim, que é a luz azul violeta. E aí, então quando o sol vai embora, quando essa luz azul boa para de ser emitida, o nosso corpo começa sim a parar de fabricar a insulina e aumentar a produção de melatonina. Que é o que nós precisamos na parte da noite para começar a descansar. Para o nosso corpo entrar em modo de descanso. E aí a gente tem uma qualidade de sono melhor. Porque se a gente não está de acordo com o funcionamento do nosso corpo, mesmo que a gente caia no sono, a gente não tem uma qualidade de sono boa. Então é importante manter esse equilíbrio da produção da melatonina durante a noite e a produção da insulina durante o dia. E por isso o óculos é tão importante no uso durante o dia e durante a noite. Lembrando do fator. O ideal é usar um fator que bloqueie apenas a luz azul nociva, a luz azul violeta. Curtiu? Deixe o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.